Tudo se inicia de uma forma complexa, a lã é este material tão acolhedor e materno. Tudo acontece em um momento turbulento, muitas coisas antigas ficando para trás e outras tomando espaço, chegando e me desafiando, como a própria lã. Ao tocar com os pés e sentir no quentinho da água a maciez da lã, a espuma que me envolve aguça os sentidos com o perfume da lavanda, acalma este ser humano tocado pela ansiedade da vida moderna e cheia de cobrança. Cobrança do quê? Nos sentimos pressionados por motivos irreais? Tudo que se passa é apenas uma ilusão ou será real? O que é real é o agora do presente. As palavras são passadas para trás e já é passado. Os pensamentos, o futuro, a escrita enquanto desliza é o presente. E como a vida se torna rápida, parece que nem conseguimos acompanhá-la. Mas, se escrevermos e completar a escrita, podemos por alguns instantes permanecer no presente. Com isso, trago as emoções que me curam desta ansiedade. Acalma minha alma, que acelera e não sabe para onde vai. Meu eu só observa este corpo caótico, rígido de tensão, onde precisa estar atento a todo instante para dar conta de tudo. E precisa dar conta? Para quem e para quem? A vida é apenas um percurso. Transitamos entre hoje e agora. O futuro não nos pertence. Passados são memórias de vivências e experiências vividas. O presente é o sopro da vida. Como este material que nos dá a possibilidade de sermos quem somos, uma escuta sem palavras. Só um registro do meu eu verdadeiro e de nós mesmos. O trabalho com a lã sem cores traz uma base para que as cores possam chegar. As cores direcionam onde vamos chegar. O corpo realiza o que a alma fala, o que o eu ou o espírito diz. E quando vemos a alma, ela se encontra numa única forma de se expressar. A música, novamente, faz parte destes momentos de entrega, experiências, experimentações. Desta vez, a música nos toca. E toca no sutil dos seus pensamentos. A alma, adormecida entre o dormir e o acordar. Sem forças no fazer e atuar. Trabalha na velocidade do tempo do homem. O eu deslumbra a construção do ser humano. Sem críticas, apenas admirando. Com a emoção, a sua própria construção. Estar aqui, na jornada da vida, me faz pensar o porquê de tudo isso. Minhas escolhas, meus desafios, para onde vou e onde quero chegar. Tudo isso, todos os seus questionamentos se fazem pelos simples fatos de tocar na lã. E por quê? Pelo simples fato de deixar florescer o que está nas profundezas de mim mesma.